Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão Te gusta hervir, te laver, sabemos que fuma fama, impregnado em baron dandy, te vas a ver si piñas chatimiaque Cuanto grapuleo, eo, 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 cuanto grapuleo veo Ese levantamiento de cejas te va a delatar Esa corba está granada, hijo mío, que mal te sienta Ese pera embominao, iba colmo, tu raya al lado Não se fosse mais cateto, e não era nada discreto E aí 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 E aí